Eu quero andar Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas Nas ervas do chão Ter os pés Roseteados de campo Ficar mais trigueiro Com o sol de verão Fazer verso Cantando as belezas Nessa natureza Sem par E mostrar para quem quiser ver O lugar para viver Sem chorar E mostrar para quem quiser ver O lugar para viver Sem chorar É o meu Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Onde o Rio Grande do Sul Onde o Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Onde o Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Eu quero me banhar nas fontes E olhar o horizonte Com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuem vindas Para os filhos meus Ver os cantos Florindo e crianças Sorrindo felizes Sorrindo felizes E o que mais Que coisa linda É o meu Rio Grande do Sul Onde o Rio Grande do Sul Rai, rodei E um fandango de galpão É o nosso povo gaúcho Cultuando a tradição É o nosso sangue farrapo Que num simples verso Eu relato Aqui no garrão do Brasil Não precisa que nos mande Em defesa do Rio Grande Somos gaúchos de fato Eu quero me banhar nas fontes E olhar o horizonte Com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuem vindas Para os filhos meus Ver os cantos Florindo e crianças Sorrindo felizes A cantar E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul Onde tudo Mais forte agora É o meu Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul É o meu amor Onde tudo que se planta, cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta, cresce O que mais floresce é o amor Viva o Rio Grande do Sul O gado toma conta do Pampa Surgem as vaqueadas para comercialização do couro Nascia assim a identidade do gaúcho no Pampa Eles usavam mulas para transportar os coros que eles extraíam os animais Dessas mulas eles retiravam de locais de difícil acesso E colocavam elas geralmente em carretas E escoavam essa produção até a Lagoa Mirim Dali na Lagoa Mirim eles embarcavam em pequenas canoas esses coros E passavam pelo canal São Gonçalo Passavam pela Lagoa dos Patos até chegar à Vila de Rio Grande Onde lá eles comercializavam esses produtos No caso o couro e o sebo Na própria vila com mercadorias de seu interesse Os gaúchos e xengadores eram vistos pela sociedade como bandidos Porque eles cometiam atos ilícitos Na realidade eles viviam do comércio ilícito de couro e sebo E muitos demarcadores Tanto espanhóis como os portugueses E assim denominavam os xengadores e gaúchos Que aqui viviam como bandidos O Rafael Pinto Bandeira Segundo alguns historiadores Era o grande comandante Vamos dizer assim Que comandava esse comércio ilícito de couros e sebo Dizia alguns autores Que além do contrabanda de couro Ele também se aproveitava Do seu posto militar Para fazer descaminhos Geralmente de cavalos e despojos Que ele ganhava nos combates Nas batalhas Que ele obtinha vitória Os xengadores eram indivíduos brancos Em sua maioria espanhóis Mas também existiam portugueses Índios e mestiços Eles vagueavam E por algum tempo foram chamados de galdérios Eles eram conhecidos E eram denominados como vagos Vagabundos Por volta de 1780 como galdérios E também como gaúchos de campo E também como malevos E há uma infinidade de xengadores famosos No qual podemos destacar A Dom Pedrito Que era um xangador Extremamente conhecido Na região Também outro xangador Conhecido Na nossa região E também na banda oriental Na toa Uruguai Era José Gervásio Artigas Este era xangador Na sua adolescência Até início da fase adulta E por incrível que pareça Após ser xangador Ele foi contratado pelo governo Para fazer parte do exército De Blandengues No qual ele perseguia Os seus antigos companheiros O xangador Ele Teve grande Deixou um legado Para O Rio Grande do Sul Não só para o Rio Grande do Sul Mas também para O Uruguai E a Argentina Ele deixou Muitos desses xangadores Deixaram nome Nos acidentes naturais Da nossa região Cerros Alguns passos de arroio Em Yaceguá Existe um passo Que outrora Era denominado Dos ladrones E Existe um arroio Na confluência Um arroio afluente Do canal São Gonçalo Que chamo de contrabando O xangador Ele teve um papel Importantíssimo Na formação do gaúcho Ele foi O gaúcho Primitivo O gaúcho Que Deu origem Aos costumes Que hoje São Aqui Cultuados No Rio Grande do Sul Se nós pegarmos O gaúcho Antigo Ele usava A sua A sua pilxa No caso Seu traje Era chapéu De pança De burro Ele usava O xiripá Bota Garrão De potro Cinto Um colete Ou se não Um jaleco Camisa E o lenço Só que o lenço Não era dobrado O lenço Era atado Só aqui na frente Usava uma xerenga No qual Ele usava No qual Ele utilizava Para assangrar Os animais Muitos Vocábulos Que hoje São utilizados Que são Hoje Ditos Pelos Rio Grandenses E pelos Nossos Patrícios Foram Originados Do gaúcho O churrasco De fogo De chão Era utilizado Por eles E Tantas outras Coisas Que eles deixaram Delegado Para o gaúcho O gaúcho Em si A palavra Gaúcho Ela só foi Originada Ela foi Mencionada A partir De 1780 Portanto O changador É o gaúcho Primitivo Foi através Desse Tipo social Que se formou O gaúcho Que hoje em dia Nós vemos Eu, como gaúcho de coração Filho e neto de gaúchos Desejo a todos os patrícios Um feliz dia do gaúcho Ser gaúcho Ser gaúcho Não é apenas Ter nascido Ou vivido No Rio Grande Ser gaúcho É um estado De espírito Eu sou um paranaúcho Paranaense E gaúcho Muito obrigado Pela sua companhia Forte abraço Até o próximo sábado Vamos encerrar Com a música Sistema Antigo Do meu amigo Jildinho E os monarcas Sistema Antigo Um pouco de saudade Lá do meu rincão Um gesto de carinho Da gaúcho chamada Um toque de cordona E um bom chinavão Um poeira Pacholeto Pra contar Doeradas Era, era, boi Tempo feliz Que é muito longe, pai Era, era, boi No velho rancho Do meu velho pai Antigamente Se carinhava um boi Se convidava Na vizinhança Era uma festa De violão De gaita Lá pelas tantas Começava a dança E a gaúchada Pela noite Agora Faziam barra Até romper a aurora Era, era, boi Tempo feliz Que é muito longe, foi Era, era, boi Tempo feliz Que é muito longe, foi Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho Da gaúcha amada Um toque de cordona E um bom chinavão Um poeira Pacholeto Pra contar Poeira Quero ouvir vocês! É, era, era, boi Tempo feliz Que é muito longe, pai É, era, boi É, era, boi No velho rancho Do meu velho pai Quem se criou Pelo sistema antigo Cada cidade Viva inconformado E quando encontro Algum gaúcho amigo Fala de tudo Que lembra o passado Canta a saudade Num borgeio triste Lembrando o tempo Em que já não existe Quero ouvir Tempo feliz Que é muito longe, foi De novo Tempo feliz Que é muito longe, foi Que é muito longe